Professor doutor Fábio Edir do Santos Costa, convido o senhor Jaime Valer, convido o senhor Jânio Batista de Macedo, convido o senhor Gessé Fragoso da Cruz, convido o senhor Jesus Queiroz Bair, convido o senhor Calil Mohamed Azim, convido o senhor Laércio Gadeu Ferreira de Miranda, convido a senhora Lozane Moreira Cardinal, convido o senhor professor doutor Marcelo Augusto Santos Turim, convido o senhor Marcelo de Araújo Ascoli, convido o senhor Marcelo Vinhares Monteiro, convido o senhor Marco Aurélio Santur, convido a senhora Marlene de Matos Gossé, convido o senhor Osvaldo Júnior Barreiros Favoreto, convido o senhor Paulo Sérgio Domínguez Hernandes, convido o senhor Pedro Martins Garcia, convido o senhor Renato Gasparino Pereira, convido o senhor Prefeito Ruyter Cunha de Ordeira, convido a senhora Sônia Maria Ransa, convido o senhor Wilson Calvão e convido o senhor Prefeito Valdemiro Santos Rosa. Em nome do Poder Legislativo e no uso das atribuições constitucionais e legais, considerando a soberana deliberação do plenário e de acordo com o que dispõe as resoluções publicadas no Diário Oficial, é otorgar, pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Mato Grosso do Sul, a comenda do mérito legislativo a pessoas que contribuíram para o desenvolvimento e projeção do nosso Estado, fazendo por merecer o reconhecimento de sua gente, por intermédio dos parlamentares desta Casa de Leis, às personalidades nominadas, que será entregue pelos parlamentares aos seus respectivos sindicatos. Recebam, portanto, os nossos aplausos. Em prosseguimento, esta presidência solicita ao cerimonial que proceda a chamada dos homenageados